Direto para a central de polícia, Operação Rolando e tem mais gente presa em David Martins. Oi João, estou de volta direto aqui do Geisel, cidade da polícia civil, onde está se concentrando o foco, o núcleo da operação que está sendo realizada na manhã de hoje, a operação Reddort. A operação está acontecendo em Jopessoa, Baie, Santa Rita, Cabedelo, Lucena e Pedras de Fogo. Porém, essa investigação é da seccional de Baie, porque essa investigação visa acabar com uma facção criminosa que atua lá na cidade. Até o momento, 31 ordens judiciais cumpridas de prisão, todas essas de prisão. E esse material que está sendo apreendido e também os presos estão sendo trazidos aqui para a cidade da polícia civil, aqui para a delegacia de homicídios. Então, tudo está sendo trazido para cá. Apreensão também de quatro armas de fogo. Essa operação tem como foco aí pessoas investigadas em diversos crimes lá na cidade de Baie. Homicídio, tráfico de drogas, roubo, também comércio ilegal de armas de fogo. O curioso é que entre esses presos, 15 já estão na cadeia. Então, 15 ordens judiciais foram cumpridas contra pessoas que já fazem parte do sistema prisional. As equipes saíram logo cedinho, hoje pela manhã. Foram até as cidades que eu citei agora há pouco para dar cumprimento a essas ordens judiciais. Houve o apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública aqui da Paraíba, o ACAUAM, que deu suporte aéreo para que as equipes no chão tivessem condições melhores para poder realizar as prisões. Então, todo mundo está sendo trazido para cá. Aí, o que está acontecendo na sequência? Aí, vai fazer exame de corpo de delito e depois retorna aqui para a carceragem da cidade da polícia civil. A operação está em andamento, já está no finalzinho, mas alguns presos ainda estão chegando por aqui. Mas, de acordo com o superintendente da primeira região, o delegado Cristiano Santana, o resultado já é positivo. Lembrando que a investigação é do núcleo da seccional lá de Bahia, mas está acontecendo. Repito, João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, Lucena e Pedras de Fogo. É a operação que movimenta a área policial na manhã dessa quarta-feira na grande João Pessoa. João Fernandes, é com você. E a quarta-feira começou assim, pouco depois das quatro da manhã, já a polícia nas ruas, o helicóptero sobrevoando principalmente o Mário Andreasa, bairro ali em Bahia, que foi cena, que foi palco de um tiroteio. Eu vou te dizer, bandido atirando de lá, bandido atirando de cá, é bandido preso sendo preso de novo, é bandido com tornozeleira eletrônica sendo colocado atrás das grades mais uma vez, é polícia na rua e bandido na cadeia.